Música Mais uma partida, entre aí Mais uma partida, entre aí Música Mais uma partida, entre aí O Alisson e Ailton É o canal Silvio do Recanto Dá 800 TV, a canta de Itacema Isso, amigo, capricha Música 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 Meus amigos Me matem de pelo jogão Mas deixa Opa, caqueta Opa, caqueta É, final de partida Foi rápido essa partida, hein? Rapidinho